E toda a comunidade, né, gente de fora vindo nos abraçar, porque nessas horas não adianta palavras, é um abraço, um abraço forte, que fortalece. E eu quero te dar um abraço, seu bolso. Pode, seu Miro. Obrigado, Miro. Obrigado por tudo. Deus abençoe, seu Miro. Obrigado. Seu Miro emocionado aqui com a gente no Bom Dia, e a gente quebra protocolos, porque o jornalismo é a verdade das coisas que estão acontecendo. Então eu peço desculpas, porque eu também me emociono. Porque desde que tudo isso aconteceu, o seu Miro, o pai da Caroline, toda a família, mesmo com tanta dor, eles têm conversado com a gente, têm trazido a situação que eles estão enfrentando com muita educação, apesar do luto que eles estão enfrentando, que não tem palavras nem para descrever. Agradeço, senhor, por esse abraço, e de que esse abraço a gente estende para todos vocês, em nome de toda a equipe da RPC, de todo o jornalismo, seu Miro. Eu entendo assim, eu vivo também, porque a gente trabalha com fotografia e também imagem, a gente cobre os eventos. Vocês estão aqui, a dor nossa é muito grande, mas vocês estão aqui fazendo o trabalho de vocês. Então, a gente entende isso, entendeu? É o trabalho de vocês. É o trabalho de vocês.